Música Inflação fecha 2011 dentro da meta prevista para o ano. Benefícios acima do mínimo pagos pela Previdência serão reajustados em mais de 6%. E veja também. Anvisa lança guia para orientar padarias a reduzir o sódio no pão francês. O brasileiro consome muito sal, o que não é recomendado, né? Inscrições para o Sisu começam à meia-noite desta sexta-feira. Estudantes que fizeram o Enem de 2011 podem participar. Ele permite que nós tenhamos um ensino superior cada vez mais justo e permitindo o acesso daqueles que se qualificam fazendo o Enem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Nesta sexta-feira, uma série de medidas foram tomadas pelo governo federal para enfrentar os problemas causados pela chuva nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo no Palácio do Planalto e nos fala sobre as providências determinadas pela presidenta Dilma Rousseff para ajudar as vítimas das enchentes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu logo pela manhã no Palácio da Alvorada com o ministro da Defesa e determinou que o batalhão do Exército fique de prontidão para liberar o acesso às localidades mais atingidas pelas enchentes. O ministro Celso Amorim afirmou que o batalhão do Exército vai trabalhar na desobstrução e limpeza de rodovias, construção e reconstrução de pontes destruídas e instalação de pontes móveis. A presidenta Dilma Rousseff também determinou ao Ministério da Saúde o envio de oito toneladas de medicamentos e toalhas ao estado de Minas Gerais. No decorrer do dia, foram enviadas duas toneladas de medicamentos e toalhas. À noite, vão ser enviadas, nesta noite, vão ser enviadas mais duas toneladas e meia e nas próximas horas, o restante. A presidenta Dilma Rousseff conversou por telefone com o governador de Minas Gerais, Antônia Anastasia, e deve, nas próximas horas, no sábado e no domingo, conversar também por telefone com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e do Espírito Santo, Renato Casagrande. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo. E ainda nesta edição do NBR Notícias, teremos mais informações sobre a situação dos estados atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. A lista das rodovias federais que estão interditadas ou com problemas provocados pelas chuvas está disponível na página eletrônica do Ministério dos Transportes. Hoje, o ministro Paulo Sérgio Passos visitou algumas áreas afetadas em Minas Gerais. O ministro se reuniu com o governador Antônio Anastasia e disse que o governo federal vai apoiar o estado mineiro no que for preciso. Nós estamos vivendo numa situação de chuva. A providência só é possível, a engenharia só pode trabalhar na hora que as chuvas se reduzem e há uma estabilização no tempo. Ou quando há um acúmulo de águas, na medida em que essas águas possam refluir, para que se possa ver a extensão do dano verificado e aí sim tomar as providências. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disponibilizou na internet uma tabela com a situação das rodovias que tiveram tráfego interrompido por causa das fortes chuvas. Qualquer cidadão pode acessar o site do DENIT e acompanhar a situação das rodovias em todo o país. Em Minas Gerais, por exemplo, a maioria dos trechos está interditada em meia pista. O trânsito em Muriaé, na BR-356, está interrompido por causa do transbordamento do rio. Em Colatina, Espírito Santo, na BR-259, uma cratera interditou a pista e o trânsito foi desviado. Em Campos, no Rio de Janeiro, também na BR-356, a estrada foi interrompida pelo alagamento do rio Muriaé. Já os agricultores familiares com operações de custeio no PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar da região sul, que estão sofrendo com a seca, estão assegurados contra as perdas provocadas pela estiagem. Mas, além do sul, todas as regiões do país têm direito ao seguro da agricultura familiar. Todos os agricultores familiares que contrataram o PRONAF têm direito ao seguro. Quem detalha pra gente é o secretário Laudemir Miller, da Agricultura Familiar aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Primeiramente, o Ministério tem um trabalho, está com um trabalho de monitoramento de campo? Sim, nós estamos monitorando a situação desde dezembro. Nós estamos trabalhando agora em mutirão, os nossos texos estão a campo. Nós temos na região sul em torno de 400 mil agricultores familiares que contrataram o seguro. Isso representa um valor em torno de 3 bilhões de reais. Nós já recebemos em torno de 15 mil comunicações de perda e estamos com um mutirão em campo. Os nossos texos estão a campo, estão fazendo a avaliação e também indo nas propriedades, fazendo a avaliação de cada um dos agricultores para determinar o tamanho da perda em cada uma dessas propriedades. Qual que é o valor do seguro e quem pode ser beneficiado? Todos os agricultores familiares do Brasil inteiro que contrataram o PRONAF, eles estão segurados, eles contrataram o seguro. Se o agricultor tem uma perda, a indenização, ele deixa de pagar o financiamento, o tamanho da indenização que o agricultor recebe é o valor do financiamento, mais um valor de que o agricultor recebe de até 3.500 reais. Agora, o que ele deve fazer? O primeiro passo é procurar o banco que ele pegou o financiamento? Como é que funciona? É muito importante que todos os agricultores familiares que contrataram o PRONAF, que identificarem que eles estão tendo uma perda acima de 30%, eles devem fazer imediatamente uma comunicação aos bancos, aos agentes financeiros, ou seja, onde o agricultor contratou o PRONAF. Esses agentes financeiros que nós estamos em contato permanente, eles indicam um técnico que vai até a propriedade, o agricultor deve acompanhar esse técnico que vai fazer um laudo e o agricultor tem que assinar esse laudo, tem que estar de acordo com esse laudo e a partir daí nós determinamos, a partir desse processo o agricultor recebe a indenização. É muito importante também que o agricultor não mexa na sua lavoura antes da chegada do técnico. Então é importante comunicar e esperar o técnico fazer esse laudo em cada uma das propriedades. O secretário, o senhor já deu a deixa aqui, mas vale para todos os agricultores de todo o país, não apenas do sul? Todos os agricultores familiares que contrataram o PRONAF do Brasil inteiro, eles têm seguro. Independente se o sinistro, se a perda se dá em função de uma seca, de uma falta de chuva, como é o caso da região sul, ou também se a perda vem do excesso de chuva, como eventualmente uma inundação, um alagamento em outras regiões do país. Então todos os agricultores familiares que tiverem perda devem proceder da mesma forma. O projeto das cidades digitais prevê em cada município beneficiado que os moradores possam acessar a internet em locais públicos, como praças e rodovias. A população pode participar com sugestões para a implantação das cidades digitais até o dia 10 deste mês. A repórter Aline Bastos está ao vivo com o diretor do Departamento de Infraestrutura para a Inclusão Digital. E tem os detalhes. Aline, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Olha, o município precisa se comprometer a implantar serviços de governo eletrônico, como, por exemplo, marcação de consulta e também serviços ligados à área de educação. Quem detalha aqui pra gente é o diretor Eliomar Medeiros de Lima. Bom, diretor, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Dá pra gente detalhar aqui, primeiramente, qual é o cronograma do projeto? Boa noite a todos. Bom, o cronograma, nós estamos com a consulta pública publicada com prazo até dia 10 de janeiro, próxima terça-feira. A sociedade, de modo geral, pode opinar sobre o nosso modelo, sobre o edital de chamamento às prefeituras e sobre o edital de contratação das empresas que vão ser responsáveis pela instalação da infraestrutura. Em seguida, a gente pretende publicar esses editais de chamamento das prefeituras de edital para a contratação das empresas que serão responsáveis pela implantação no início de fevereiro. Daí, segue uns cronogramas editados pela lei das licitações, de modo que a nossa expectativa é que em agosto as cidades estejam entrando em operação. Bacana. Diretor, todas as prefeituras podem participar, mas apenas 80 serão selecionadas, né? E como é que elas podem fazer para participar? Todas, qualquer prefeitura pode participar, serão selecionadas 80, pelo menos, pelo menos, uma município por estado. E no edital de chamamento a ser publicado no início de fevereiro, elas receberão todas as instruções e haverá um prazo de 45 a 60 dias para apresentarem a proposta de projeto da cidade digital, incluindo os aplicativos que serão utilizados. Perfeito. Como a gente informou aqui, os municípios precisam se comprometer a implantar os serviços de governo eletrônico, não é? Então, como é que o projeto vai ser implantado? Ela sendo selecionada, a cidade, como é que ela deve prosseguir? No edital de chamamento público, tem um termo de doação com encargos, que a infraestrutura será doada pelo Ministério a cada prefeitura, haverá as instruções. A gente está negociando com o Ministério do Planejamento e SLTI para o uso de software público para esses aplicativos. Haverá um repositório, haverá um local onde as prefeituras poderão suspender as suas aplicações. Ok, diretor, muito obrigada pela sua presença, pelas informações aqui. Eu vou deixar o site www.mc.gov.br para quem quiser pegar mais informações sobre a consulta pública e também sobre o projeto. O Brasil encerrou 2011 com uma inflação de 6,5% segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O número está dentro da meta prevista para o ano. O dado do IBGE revela que o país cumpriu, pelo oitavo ano consecutivo, a meta de inflação do Banco Central. Em nota, a autoridade monetária lembrou que os preços da energia elétrica e dos aluguéis apresentam queda desde o último trimestre do ano passado. A trajetória descendente revela ainda que a inflação, de acordo com o Banco Central, vai continuar convergindo para as metas em 2012. No ano passado, o setor de transportes teve o maior crescimento de preços por conta do aumento de passagens aéreas e do álcool combustível. Alimentos e bebidas cresceram menos, mas tiveram o maior impacto na inflação, já que são responsáveis por mais de 20% do orçamento das famílias. Despesas pessoais, como serviços bancários, roupas e mensalidades escolares, também apresentaram variação para cima em 2011, quando comparadas com 2010. Cabe lembrar que a meta de inflação foi cumprida num contexto de crise econômica internacional. Mesmo com o ambiente adverso, os juros apresentam queda e atualmente estão em 11% ao ano. O governo também barateou o crédito em 2011 e reduziu impostos para incentivar o consumo de eletrodomésticos. Os benefícios previdenciários acima do valor do novo salário mínimo serão reajustados em 6,08%. O reajuste é referente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste do salário mínimo vai beneficiar 311 mil aposentados e pensionistas que em 2011 recebiam pouco mais que o mínimo e ficavam de fora do piso previdenciário. A Previdência também divulgou as novas alíquotas de contribuição do INSS dos trabalhadores, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Quem ganha até R$ 1.174,00 pagará 8% de imposto. Para quem ganha entre R$ 1.174,00 e R$ 1.958,00, a alíquota será 9%. Os que tiverem salários a partir de R$ 1.958,00 até R$ 3.916,00 pagarão 11% de tributo. Os novos valores são relativos aos salários de janeiro e devem ser recolhidos em fevereiro. Quase R$ 2 bilhões podem retornar aos cofres públicos neste ano de 2012. Esses recursos foram disponibilizados para ONGs e prefeituras, mas a prestação de contas não foi feita ou foi realizada de forma errada. O valor representa um crescimento de quase 5,5% em relação a 2011. As tomadas de contas especiais estão relacionadas, em geral, a repasses, principalmente por meio de convênios a estados, municípios e organizações não governamentais, onde não houve a correta aplicação dos recursos. É justamente o procedimento através do qual vai se apurar quanto foi o recurso digiado ou não comprovado e também quem são os responsáveis e que, portanto, devem ressarcir os cofres da União. No site da Controladoria Geral da União, existe uma relação com todas as tomadas especiais de contas desde 2002. É possível saber a origem dos recursos e a ONG ou município que recebeu o dinheiro, além da irregularidade encontrada. O campeão é a omissão na prestação de contas, ou seja, eu recebi o dinheiro e não comprovei em que eu gastei. Em segundo lugar, vem as irregularidades de modo geral, os desvios. Esses são os dois principais, porque, no fundo, o que ocorre é o ministério transfere o dinheiro e quem recebe o dinheiro não consegue comprovar como gastou. Em 2011, a Controladoria Geral da União pediu o ressarcimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais aos cofres públicos. O órgão faz apenas a recomendação, que é encaminhada para cobrança pelo Tribunal de Contas da União. Dada a palavra final do Tribunal de Contas, aí tem duas opções. Ou a pessoa recolhe o dinheiro devido, ou ela pode não recolher. No caso dela não recolher, o processo é encaminhado para a Advocacia Geral da União, que vai ajuizar uma ação na Justiça de cobrança. A partir da meia-noite de hoje, serão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem participar estudantes que fizeram o Enem no ano passado. O sistema encaminha candidatos para mais de 108 mil vagas distribuídas em universidades e institutos federais de educação profissional. A secretária Micheline Ossino é casada, tem dois filhos e depois de muito tempo resolveu voltar a estudar. Ela fez o Exame Nacional do Ensino Médio e está com esperança de conquistar uma vaga para cursar o ensino superior este ano em uma das 95 universidades públicas dentro do Sistema de Seleção Unificada SISU. Quero fazer na área de recursos humanos, né? Recursos humanos, gestão pública. Hoje em dia é muito importante a gente ter um curso de nível superior e eu tenho certeza que eu vou conseguir entrar na universidade. Podem concorrer a uma das 108 mil e 500 vagas em universidades públicas oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio e NEM em 2011. As oportunidades estão distribuídas em 3.327 cursos de universidades federais e estaduais além de institutos federais de educação profissional. As inscrições podem ser feitas a partir de meia-noite desta sexta-feira até o dia 12 de janeiro. E no dia 14 de janeiro os estudantes têm uma nova chance de ingressar no ensino superior com as inscrições para instituições particulares por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. A ideia do governo é dar oportunidades iguais para qualquer pessoa que queira fazer o curso superior. Isso está permitindo que nós atendamos aquelas classes sociais que antes não tinham condições sequer de deslocar da sociedade para fazer o vestibular ou pagar a taxa do vestibular na sua forma tradicional. Então o Exame Nacional realizado hoje através do SISU, ele permite que nós tenhamos um ensino superior cada vez mais justo e permitindo o acesso daqueles que se qualificam fazendo o Enem, como é o caso deste ano, aqueles que tiveram feito o Enem em 2011. Este ano haverá duas chamadas tanto para os inscritos no SISU como no ProUni. O resultado da primeira chamada será no dia 15 de janeiro. Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino entre os dias 19 e 20 para fazer a matrícula. A segunda chamada será no dia 26 de janeiro com matrículas entre os dias 30 e 31. Caso ainda hajam vagas disponíveis, o sistema gera uma lista de espera. O candidato interessado em participar dessa lista deverá pedir a inclusão entre 26 de janeiro e 1 de fevereiro. Para fazer a inscrição, a partir da meia-noite de hoje, basta acessar a página eletrônica do Ministério da Educação. Minimizar a pobreza das famílias do semiárido brasileiro. É o projeto Dom Helder Câmara, que completou 10 anos. No ano de 2011, mais de 15 mil famílias do semiárido nordestino foram beneficiadas. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações. Priscila. Boa noite, Renata. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com ações para fortalecer a agricultura familiar e a reforma agrária. Quem explica mais sobre esse assunto está ao meu lado, é o secretário Jerônimo Rodrigues, da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretário, como essas famílias são beneficiadas pelo programa? Boa noite. O programa, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, na verdade, uma referência de assistência técnica. E o benefício central é justamente o acompanhamento das famílias na sua produção, no dia a dia, na sua propriedade. Então, vai desde o acompanhamento técnico, as orientações técnicas que toda a equipe do Dom Helder faz com a família, o acompanhamento. Tem ainda um recurso de fomento. E o projeto tem ainda uma característica de tanto atender a família individualmente, quanto em grupos. Então, é estimulado as famílias a se agruparem em associações, em cooperativas. Então, equipamentos como cisternas para armazenamento de água, equipamentos para produção, o beneficiamento da produção. Então, vai desde o acompanhamento técnico até o recurso, nós chamamos de repasse de fundos, para que as famílias possam adquirir equipamentos, tanto de equipamentos de tecnologia, como tratores e máquinas, como construção de equipamentos. E existe alguma previsão para ampliar esse número de famílias beneficiadas? Existe, há uma demanda dos movimentos sociais, com o qual o programa tem a parceria, com a rede de associações, de sindicatos, com as federações dos sindicatos. Justamente porque nós hoje estamos em seis estados. A demanda é que a gente possa ampliar para todos os estados do Nordeste e, possivelmente, um pedaço de Minas. Mas isso ainda está sendo negociado através do ministro Afonso Florens e o gabinete da presidenta. Agora, tem famílias dentro do programa que também podem ser beneficiadas pelo programa Brasil Sem Miséria. Existe alguma previsão de mudanças no programa para poder atender esses critérios do Brasil Sem Miséria? Na verdade, as famílias, elas são todas de pobreza. O programa, ele é justamente para atender a pobreza do Nordeste. Agora, o desafio da gente, a partir da determinação do ministro Afonso Florens, com o programa Brasil Sem Miséria, é que a gente possa ampliar o número de famílias para aquela faixa de renda que estão inseridas no programa Brasil Sem Miséria, que é justamente as famílias com renda per capita abaixo de R$ 70. Neste momento, está sendo feita já uma reorientação para que, a partir de 2012, deste ano já, a gente possa ir ampliando aos poucos, ao longo dos próximos três anos do governo da Penta Dilma, para que a gente possa, ao final do terceiro ano, 2012, 2013, 2014, a gente conseguir ampliar e universalizar para todas as famílias serem do Bolsa Família. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que esse projeto é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a Organização das Nações Unidas. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Quem resiste a um pão francês quentinho saindo da padaria? Por ser um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, a Anvisa está de olho na quantidade de sal no pãozinho e lançou um guia para orientar as panificadoras. É de encher os olhos, pães doces, de queijo, bolos variados, mas em uma panificadora, o campeão de vendas é o pão francês. Nesta padaria em Brasília, fornadas em dois turnos, abastecem os cestos com 6 mil pães diariamente. É, dá para dizer que o brasileiro gosta mesmo de um pãozinho. Uma pesquisa do IBGE sobre orçamentos familiares mostra que, em média, cada pessoa come um pão francês por dia. O problema é que o alimento tem contribuído, e muito, para aumentar o consumo de sódio, o que pode causar hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. O brasileiro consome muito sal, o que não é recomendado, a quantidade de sal recomendado por dia. Para orientar profissionais de padarias como esta, a Anvisa lançou o Guia de Boas Práticas Nutricionais para o Pão Francês. A meta é reduzir a adição de sódio às massas e, assim, produzir um alimento mais saudável. A principal dica do Guia é que as padarias adotem balanças de precisão para medir a quantidade certa de sal que será misturada à massa e que não use medidas imprecisas, como acontece aqui. Ainda assim, o abuso de sal no pão já é preocupação do pessoal da padaria. Nós temos uma linha de pães específicos, pães probióticos, pão integral, pão sem gordura, que são pães justamente com essa preocupação com a saúde dos nossos clientes. Inclusive, nós temos clientes que pedem que a gente faça, encomendam pães sem sal para a gente, justamente por causa de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo máximo de menos de 5 gramas de sal diários por pessoa. Mas a média brasileira é de aproximadamente 12 gramas. Por isso, a Anvisa tem orientado o setor produtivo a reduzir a quantidade de sódio em alimentos, como é o caso do pão francês de 50 gramas, que tem 320 miligramas de sal. A meta da Anvisa é, até 2014, reduzir em 10% essa quantidade de sódio no alimento. Quando a gente fala em 12 gramas de sal dia que é consumido, isso faz parte da dieta, que são vários alimentos que você consome durante o dia. Então, o pão é um desses alimentos. Então, se eu consigo reduzir 10% no pão, consigo reduzir 5% em outro alimento, e assim por diante, eu consigo chegar no final do dia com a minha dieta dentro daquilo que é estipulado e que é mais saudável. E a Caixa Econômica anunciou hoje algumas medidas para ajudar as vítimas das enchentes, como a prorrogação do prazo de vencimento das parcelas de empréstimos comerciais, a suspensão do leilão de joias penhoradas, a liberação dos limites do ConstruCard e a redução da taxa de juros para créditos consignados. Voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo Assalvia, com mais informações sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo federal para as vítimas das áreas inundadas. Paulo? Renata, realmente o governo federal está tomando uma série de iniciativas para auxiliar os municípios mais atingidos pelas enchentes. Por exemplo, as micro e pequenas empresas instaladas nos municípios atingidos pelas enchentes vão receber um tratamento especial do governo federal. O mesmo vai acontecer com as famílias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tiveram suas moradias destruídas pelas enchentes. Elas vão ter estas casas reconstruídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser ao todo 7.888 casas reconstruídas, além da construção de outras 4 mil novas unidades habitacionais. O benefício do programa Bolsa Família também vai ser antecipado para 71 das 87 cidades mineiras que decretaram estado de emergência. O benefício vai ser antecipado neste mês de janeiro e no mês de fevereiro. Ao todo vão ser pagos 20 milhões de reais para 177 mil famílias nestas cidades mineiras em janeiro e fevereiro. Neste mês de janeiro, o benefício foi antecipado e começa a ser pago a partir do dia 18. No mês de fevereiro, a partir do dia 14. Mas é muito importante afirmar que muitas dessas famílias, se não a maioria delas, perderam documentos pessoais e o próprio cartão do Bolsa Família. O que elas devem fazer? Se dirigir até a prefeitura destes municípios e retirar a declaração especial de pagamento. E com esta declaração, retirar o benefício nas agências bancárias. Mas é também importante afirmar que esta declaração especial de pagamento tem um caráter provisório e emergencial. E só vale em situações como estas, que infelizmente nós estamos presenciando em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Renata? Verdade. Obrigada, Paulo. Boa noite. E o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, está verificando o patrimônio museológico em risco por conta das chuvas dos últimos dias, em especial nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O resultado será divulgado na próxima semana e encaminhado a outros órgãos para que as providências conjuntas sejam tomadas. E nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto